E aí, mutanteira, bora dar um pião insano, fazer uma trilha monstra nas montanhas aí, tiozão? Demorou, galho, eu tô quente, você já tá me encarando aqui pesadão, o cara tá violento aí pra dar aquela acelerada aí nas montanhas aí de neve, que eu tô ligado aqui, vai ser monstro, parça. Ah, o bagulho é louco, tamo com o Lucas aí também na motinha laranja, aí ó, novo integrante aí da nossa equipe aí, ó. O cara é monstro, hein? Eu vou mandar aquele grau aqui pra sair naquele estilo, galera, ó. Tô ficando gripado só com essa chuva forte aqui pra ter medo, mano. Eu vou explicar uma coisa legal sobre essa trilha pra vocês, mano. Essa trilha, ela é metade na selva e a outra metade a gente vai pra neve, mano. Vocês vão ver, é a trilha mais longa que a gente já fez até hoje, é insana a trilha. Aí sim, mano, eu tô pesadão, hein? Você vai curtir, hein, mano, você vai curtir, é da hora. Olha, essa trilha é sensacional, mano. É top. Certeza, mano. E os negros do Foz adicionando, daquele modelo. Nós vamos subir lá no pico do Jaraguá, você vai ver que louco. Bora. A Jaraguá vamos começar a chegar na neve já, galera. Já tô ficando gripadão, mano, com essa chuva aqui. Você é louco, tio? E a chuva molhada tá tensa, a chuva molhada, hein? Deixando a pista bem... Bem no grau aqui, ó. Tamo chegando na neve, tamo chegando na neve. Bora, bora. Eu quero escalar mesmo, eu quero até o topo, parça. Eu também, mano. Nossa, tio. Eu já chamei os seis porque os seis são uns caras loucos, que vocês têm coragem, né, mano? Porque, mano, é poucos que têm coragem de entrar no meio desse matagal aqui, hein, mano? Nossa, bati. Eu vi, mano, eu vi. Eu vi. O mano bateu, o ch... A moto escorregou, velho. O cara chapou no pinheiro, mano. Ó o viado, ó o viado. Ó o viado aqui. Cê é louco, tiozão. Vambora, vambora, vambora. Vambora que já tá tudo sujo de neve, parça. Cê é louco, mano. Não vou subir, né? Eu tô daquele jeito já, mano. Eu tô com a boca cheia de gelo já, mano. Eu também, mano. Tô congelando. Cê é louco, mano. Nada a ver, mano. Isso daqui, nós estamos no mundo da Alice, nas Baleiras Maravilhas. Esse chão aqui é de algodão doce, mano. Tá chegando em Nárnia, tiozão, daquele jeito. Verdade, mano. Acabamos de entrar em Nárnia aí, tá ligado? É, mano. Já sei o título desse vídeo. Trilha of Road nas montanhas de Nárnia. Ó. Logo, hein? Esse é o título do vídeo. Esse vai ser o título do vídeo. É meu o título, sai de fora. Copião, mano. Cê é louco, tio. Ó, cê não falou assim. Cê não falou. Esse vai ser o título do vídeo. Cê falou que nós estamos em Nárnia. Então, mano. Cê já tô em Nárnia. Já tô pensando de quê, mano? Dá nada não, dá nada não. Caí aqui no buraco aqui, mano. Pera aí. Eita, chão. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Cadê os manas aí, ó? Vixi. Vixi, a motoca não vai subir aqui não, hein? Vai, 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 vai. Não vai subir não. Vai, vai. Não vai, mano. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Certeza, mano. Vou voltar. Tô naquele impulsão, mano. Vagabundo tá teleportando, será? Não, teleportando não. Tô dando a volta aí pra subir de novo. Toma aí. Já tá anoitecendo. Olha que top essa. Nossa, que top, mano. A noite na montanha de neve é muito bonita, mano. Olha que lindo, mano. Sobe, 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 sobe. Vou subir agora, hein, mano. A motoca tá falhando, tio. Vou subir, vou subir. Eu caí ali, vai. Os manas tão... Tão... Tô subindo. Fizeram... Fizeram... Subi, subi, mano. Subi. Um subiu. Olha o outro aí do seu lado. Bora, então. Bora que eu tô quente, mano. Bora. Pera aí, toma cuidado aqui pra não... Pra não voltar pra trás, mano. Olha. O mano já ficou invisível daquele jeito. Olha, dá aquela olhada... Dá aquela olhada no meu GPS aqui, né, mano? É o Google Maps. Ó a lua, ó a lua lá, ó. Aquela lua ali é de queijo, hein, mano. Cê é louco. Certeza, mano. É queijão. Do um lado o pôr do sol e do outro lado a lua, hein. Que coisa linda, hein, malandro. Certeza, mano. Caramba, que lindo, mano. Vamos apertar o passo aí, mano. Senão nós vamos demorar muito pra chegar lá. Vamos bater em mim, velho. Eu tô meio com medo aqui, tá ligado? Porque dizem que tem o pé grande nessas montanhas aqui, mano. Cê é louco, mano. Eu não conheço o pé grande, não, mas eu sou conhecido com o pau grande. Cê é louco, mano. O cara é... O cara é monstrão, mano. Eu tive que não zoar, mas não teve como. O cara é monstrão. Olha o viadão ali, ó. Cê é louco. Cê é louco, malandro. Qualquer zica, hein, mano. As motinhas muito loucas aqui, parça. É daquele jeito, mano. Vai na frente aí um pouquinho, cedo. Sai, sai reto. Bora, então. Tem, ó. Sai reto aí. Eu também tô no queijo. Eu tava preparado no pneu pra mim, mas... Pô, é da hora da noite aqui, mano. É bonito, mano. É bonito, hein, da hora, hein. Eu gostei. Eu também curti. Vou fazer mais trilha à noite. Certeza. Eu tô indo atrás aí. Tô no queijo aqui, nego. A minha moto é 150 cilindrada. As do cara é... Nossa, tio. Olha o ronco da moto do mano ali. Olha a minha moto aí, parceiro. Cê é louco, tio. O cara não compra as motos, mano. Fica andando de lambreta, tá ligado? O cara passa tudo as contas pra nós ter as motos da hora e já vai com as lambreta. Daquele modo. Cê é louco, mano. O cara é parceiro, sempre ajudando nós aí. É o motor da PAP100 aqui, tio, mano. Dá a PAP100 aí, peru. Nossa, eu tô enxergando nada, velho. O capacete aqui tá com... Olha isso, mano. Nossa, mano. Alain, tá perigoso agora aqui, hein. Tá perigoso, mano. É um lago, sei lá o que que é, não. Sei lá, mano. Só sei que eu tô andando reto aqui. O cara já tá perdido no GPS, tem certeza. Tava olhando ali pra ver se nós tamo indo certo, né, nego? Mano. Nós tamo bem perdido no meio desse mato aqui, mano. É. Nossa, malandro. Mas tá tudo dando certo, tudo dando certo. Certeza. Tô dando aquela de terceirinha aqui, rapaziada. Senão a corrente quebra, tio. Eu tô andando no pique. Eu tô no queijo. Eu chapei na árvore de novo, pelo amor de Deus. Eu vi. Vai quebrar o amortecedorzão. Olha que da hora esse lugar. É plano, mano. Ó. Nossa, cheio de folha da minha cara aqui, velho. Olha como a moto anda. Espera aí, mano. Espera aí, pelo amor de Deus. Vamos esperar o... O Zé Pinheiro ali. Bora, bora, bora. Bora que bora. Bora que bora. Você que tem como dar grau na neve, mano? Você que tem como dar grau na neve? Deixa eu tentar aqui, ó. Vou dar um grau aqui, ó. Olha, olha, né? Bora dar um grau aqui. Não dá não, eu não consigo. Cara, é porque ele patina muito. Não sai, não tem como não. Fica tudo escuro, velho. Patina. Mano, olha o breu que tá, mano. Olha o breu que tá, mano. Olha o breu, mano. Tá muito escuro, mano. Tá moral, velho. Nossa, mano. Tô com medo, hein. Tô com medo, hein. Os manos tão violentos. Cadê essa... Onde a gente vai chegar aí, mano? Vai demorar ainda, vai demorar ainda, mano. Vai demorar ainda. Nossa, olha essa montanhazinha aqui na frente. Fala a verdade pra vocês. Nós não chegamos nem na metade do caminho ainda, parceiro. É a trilha mais longa, mano. Eu falei, é a trilha mais longa que tem, mano. Certeza, nos perdemos em Dynia. Nossa, não tá enxergando nada aqui em cima, cara. Olha isso. Que isso. Eu vou andar quente agora, hein. Eu vou andar quente agora. Nossa, agora eu vou andar quente. Na moral. Nossa, tiozão. Uh. Tem andar quente aqui, tem muita, muita... Nossa. Nossa, pulei, pulei. Eu vou andar quente. Eu quero chegar rápido lá. Demorou. Meu Deus. O cara manja do Google Maps, mano. Eu manja, aqui eu manja. Eu conheço as quebradas, mano. Ele gosta de se esconder, né. Atrás dos matinhos. Ah, mano. Essa moto é zica, parça. De repente, se ela desliza... Eu bati uma vez só, mano. Nossa, tiozão. Eu sou o mago das motas, né, mano. Eu sou o mago das motas. Certeza, mano. Pode ir. Puxa o bonde aí. Tem que ir pra direto, né. Se ele é errado. Nossa, mano. Tem 60 graus, ó. Esse peão tá da hora, na moral, mano. Ah, eu sou fã desse peão. Sai louco, mano. Eu fico louco. Eu curto também. Nossa. Ó os manos aí. Bateu de novo, mano. Ah, busquei o galho. Ó. Cê é louco, mano. Deu um salto carpado aqui pra direita, mano. Ó, mano. Deu um flat spin de pano e peito. Cê é louco, mano. É um flat spin. E aí, mano, lanchar ou vai lá? Ah, chá que é. Que lanchar ou quê? Vamos subir lá, mano. Tá os cangaceiros. Gente, tem uma pedra aqui, rapaz. A daí é a casa do Chapolin. O cara desapareceu, depois voltou. O cara é mágico. Tá botando boiada no mapa aqui, né, nego? Eu tô ligado, mano. É, mano. A mulher do Google tá falando a gente pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Tá certo. Nós estamos vendo o certo, nós estamos vendo o certo, mano. Nós vamos chegar. Relaxa, confia. É a trilha insana, mano. Ó. Tá vendo que tá ficando tudo mais limpo? Tô. Ah lá, ó. Eu já tô vendo o pico. Ó. Mandei até um joinha, tiozão. Mano. Que isso? Eu só vi as luzes. Tá buscando galho, ó. Ih, tem um pedragal aqui. Quando é mato, é matagal. Quando tem pé, é um pedragal, ó. Certeza. A moto não tá indo, não, mano. Eu já saí fora dessa quebrada suja, hein, nego? Ainda mais que descobriram que a gente invadiram a fazenda lá da Tia Zona, mano. Tô tentando sair da parada aqui, mano. O bagulho distracionou pesadão. Cê é louco, malaga. Ó, mano. Se lugarizou, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tô chegando. Eu tô ficando com medo desse pico aqui, hein. Esperar, mano, que o pé grande tá aí, mano. Eu acho que tá, mano. Certeza, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer. Vamos acampar na beira daquele rio ali, ó. Chega aí. Demorou, mano. Vamos acampar na beira daquele rio ali, mano. E aí eu vou... Aí amanhã a gente continua essa trilha, mano. A gente termina ela de dia. Vamos acampar, então, aqui, mano. Vamos... Tem até uma água aqui. Aí vem um cara que caiu dentro da água aí. Ixi, mano. Eu já tô afogando, mano. Eu vou morrer. Nossa, mano. O cara caiu dentro da água, mano. Cê é louco. Certeza, tiozão. Vou parar aqui na moitinha aqui, minha moto aqui já. Vou deixá-la aqui, ó. Eu já parei, mano. Vou dormir já que eu tô pesadão aí. Eu também, malado. Eu também. É nóis. Tamo junto.